Olha, mais um ambiente aqui na Santos Arquidecora, agora do chiquérrimo. Leonel Fernandes, morava em Londres. Tem jeito, né? Renata, você não tem jeito. Ela é tão capona, ela é chique, fala isso. Imagina! Mas você está com estilo Lorde, Lê. Você achou? É que eu ia encontrar você hoje, né? Então eu me preocupei de me arrumar melhor. Olha, a gente está no ambiente da galeria. Não pode ser mais chique que isso, né? Uma galeria de arte aqui dentro da Santos Arquidecora, que é em parceria... Hoje tem a exposição da Alessandra Volpe, né? Isso, isso. A gente tem a galeria de arte, tradicionalmente, na Arquidecora, funciona. Então a gente tem seis exposições, uma exposição a cada semana. São seis semanas de mostra. Então essa segunda semana de mostra a gente está com a Alessandra Volpe aqui com um trabalho lindo de cerâmicas. Então é assim, toda semana que a pessoa voltar, ela vai ver uma exposição diferente na galeria. E aí ele fez um ambiente... Olha, eu vou falar... Muito diferente do que eu estou acostumada a ver dos seus trabalhos. Porque você tem sempre um toque muito glamuroso. E você foi para o inverso. Você foi para o rústico. Não que não esteja, mas é um lado mais rústico. Um lado mais selvagem do Leonel? Talvez. Não, na verdade a gente fez uma brincadeira. A galeria, esse ano, é um espaço... A casa toda é menor, né? Quem está acostumado a acompanhar todo ano a casa, viu que esse ano a casa reduziu um pouquinho, voltou para uma casa de verdade, que por um lado é legal, porque fica mais intimista, fica mais aconchegante. Mas os espaços são menores e automaticamente a galeria de arte também é menor. Então, qual foi o meu pensamento? Vamos fazer uma coisa que a gente... Que tenha identidade, que as pessoas possam reconhecer. Por quê? Cada semana tem um artista novo. A pessoa está expondo o trabalho dela. Aparece bastante. E a gente também tem que aparecer. Então, eu quis fazer um projeto que fosse um pouco mais ousado. E aí, eu fui em uma exposição, em um armazém de uma galeria lá em São Paulo, vi as obras expostas meio no meio das caixas e falei assim, puxa vida, vou fazer uma coisa assim, vou fazer uma referência a um estoque, a virar do avesso a galeria. E foi o que a gente tentou fazer aqui. Você conseguiu isso mesmo. A galeria está do avesso. Então, vocês têm que vir aqui mesmo, nossas horas que decoram, para entender o que eu estou falando, o que o Leonel está explicando. E aproveitar, aproveitar a casa, aproveitar essas coisas que funcionam, como bistrô, né? E a galeria, enfim. E eu quero muito sucesso para vocês de trabalho. Como que está? Ah, felizmente estamos bem. Estamos com nossos projetos de residência, trabalhos de interiores que a gente sempre faz. Estou fazendo uns trabalhos de cenografia em São Paulo, de casa noturna também, já é o segundo mês que eu faço. Você falou que ia me levar para uma balada lá, e não levou. Não, mas vamos combinar em breve, sim. A gente vai. E assim, a gente tenta diversificar, né, Renata? Eu gosto muito de estar em vários setores, porque assim o nosso trabalho não fica monótono, né? Não, mas está ótimo. Está ótimo. Mais um ambiente aqui na Santos Arquidecor. Leonel Fernandes, um super arquiteto, que às vezes eu junto as coisas, sabe? Leonel Fernandes, super arquiteto, que eu adoro. Muito chique. E assim, a gente tenta diversificar, né, Renata? E assim, a gente tenta diversificar, né, Renata? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto